Agora vamos falar de um assunto que você precisa prestar bastante atenção. Estamos falando de vacinação, de imunização, onde a semana de vacinação contra a gripe inicia em 11 de dezembro, próxima segunda-feira, através da Prefeitura do município de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Quem traz a informação é Xero Amaral, com imagens de Jônisson Cruz e você conferindo comigo na tela da REL. A Prefeitura de Porto Velho inicia mais uma semana de vacinação, com o intuito então de elevar aí as cardenetas que estão embaixo aqui no nosso município. Vamos conversar um pouquinho com a secretária, que vai contar pra gente. Secretária, quais vão ser as estratégias abordadas nessa semana? Bom, nós mudamos um pouquinho e estamos fazendo a semana de imunização, que começa na próxima segunda-feira e vai até sexta. Nós estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe. A campanha vai até o dia 15 e depois a vacina fica na nossa sala de vacina como rotina. Mas assim, o mais importante é que nós queremos passar pra população é de que o nosso calendário vacinal da região norte mudou. Então hoje a vacina que a gente tinha, que teria abril, maio, ela está sendo feita agora. Então a população precisa comparecer nessas unidades pra tomar vacina da gripe. A maioria, quer dizer, nós todos tomamos vacina ainda esse ano, 2023. Só que essa vacina é a de 2024, que está sendo realizada agora. Então 2024, que seria em abril, está sendo agora. Aí quando for dezembro de 2024, a gente vai ter de novo. E daqui pra frente, todos os anos, a vacina da gripe aqui em Rondônia, em toda a região norte, vai ser sempre no final do ano, que é a época da nossa chuva. É a época que a gente precisa estar vacinando, que é a época que a gente tem muitos casos de gripe, certo? Então o que a gente quer é pedir pra população ficar atenta e não perder essa oportunidade de tomar a vacina da gripe. E essa, a gente optou pela semana D de vacinação, que vai de segunda a sexta, que nós vamos pegar o horário noturno. Então vamos até 20h30. Até 19h a unidade está aberta. A gente fazia vacina, né, está fazendo vacina até 18h. Na semana que vem, a gente vai continuar das 18h até as 20h30 atendendo a população, porque 21h a gente fecha as unidades. Essa é uma estratégia pra garantir que quem trabalha, que sai 18h do trabalho, dá tempo de pegar as crianças em casa, os idosos e levar pra tomar vacina. E além da vacina da gripe, nós teremos todas as outras vacinas, a do Covid e todas aquelas que a pessoa tiver com atraso na sua caderneta. Secretária, muito obrigada pelas informações. Pra entender melhor sobre os outros imunizantes, nós vamos conversar agora com a Elisete Gomes, coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa. Coordenadora, explica pra gente quais são os outros imunizantes que estarão disponíveis nas unidades. Então, a gente está intensificando aí a semana D de vacinação com a vacina, com a campanha da gripe, que vai de seis meses até qualquer idade. Porém, é válido lembrar que a gente está com todas as vacinas do calendário vacinal disponível. Então, você que tem vacina atrasada, você não tem dúvida, traga o seu cartão pra que a gente possa avaliar e aí você tomar as vacinas que tem disponível. Nesse dia, estaremos atendendo, nessa semana, estaremos atualizando o cartão com todas as vacinas do calendário vacinal. Ou seja, de zero até a maioridade. Então, é importante que você traga o cartão pra ser avaliado, que a gente te diz qual é a vacina que tem pra você tomar. E todas as unidades estarão aptas para atender a população? Todas as unidades estarão abertas de oito às vinte e trinta horas, com a maioria delas com esse horário estendido, pra que a gente possa atender aquela pessoa que não tem condições de ir durante a semana no horário de trabalho. Muito obrigada pelas informações. Então, reforçando, a semana D de vacinação inicia no dia 11 de dezembro. Você que está aí e precisa atualizar sua cardeneta, corre em uma unidade de saúde e não deixe de atualizar. Xero Amaral para o jornalismo da REMA TV. Xero Amaral pela participação, trazendo informações sobre vacinação, imunização. E é muito importante, você mãe, você pai, você que está acompanhando o programa Rota Notícias, leve o seu bebê de seis meses em diante a receber o imunizante contra a influenza, a gripe, essa vacina que está no cartão nacional de vacinação e todos os outros imunizantes com vacinas contra a covid-19, dentre outros, você encontra nas unidades de saúde. E agora, estendendo aí o horário noturno até as vinte horas e trinta minutos. Você que trabalha durante o dia, não tem tempo devido ao trabalho, para poder ir até a unidade de saúde, para poder receber o imunizante e imunizar a sua família, você pode estar indo também na parte noturna. Eles estarão ali de portas abertas, as unidades básicas de saúde da família, aqui na cidade de Porto Velho, até as vinte horas e trinta minutos. Então, é muito importante, porque nós temos o imunizante e precisamos atingir a meta nacional, por estado e por município, sobre os números de pessoas que foram imunizadas. E aqui em Rondônia, na capital Porto Velho, a gente observa que há um número pequeno e precisamos ter um número expressivo para que o governo possa estar investindo relacionadamente na área da saúde, principalmente com esses imunizantes, que é de suma importância para poder sermos imunizados e não estarmos aí com essa gripe, essas viroses, essas síndromes da influência, e é muito importante você receber este imunizante, que está disponível nas unidades de saúde aqui de Porto Velho. Informações relacionadamente à saúde, você confere também aqui no seu programa Rota Notícias.